Emanjá As princesas do mar Os meus irmãos e irmãs Eu vou chamar Os meus irmãos e irmãs Eu vou chamar Guardiões da floresta sagrada Das folhas santas Raízes se pôs Vindo das tribos De dentro e de fora Despertai O meu Cristo Interior E dai-me de beber Dai-me de beber Dai-me de beber Dai-me de beber Santo dai E dai-me de beber Dois 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 As princesas do mar Onde Dois Amém. 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 Amém.